Olá pessoal, tudo bem? Você que não me conhece, meu nome é Diego Augusto, deixa aquele seu like nesse vídeo, deixa aquele seu joinha, deixa aquele comentário e vamos para o vídeo, né? Vamos para o vídeo, hoje eu trouxe aqui algumas celebridades, alguns famosos e eu vou reagir ao antes e o depois desses famosos. Então bora lá! Primeira cantora famosa desse Brasil, ela que canta aquela música Prepara que agora é hora, chudas poderosas que descem e rebolam Ela mesma, a cantora Anitta, linda, maravilhosa, a Yama A cantora Anitta, ela simplesmente, gente, antes da fama, gente, era, olha, uma calamidade Olha essa foto aí, gente, olha Infelizmente, Anitta, você estava numa situação precária Estava faltando dinheiro, estava faltando tudo, estava faltando casa, faltava teto, não tinha nada E a pessoa estava precisando realmente de um dinheirinho para poder melhorar de vida E aí sim que ela melhorou de vida, olha como é que ela fez, olha como é que ela ficou Linda, maravilhosa, perfumada, fez o narizinho, o Michael Jackson, o boquinha com botox, toda cheia de preenchimento, linda Ai, ai, agora virou uma diva, né? O que o dinheiro não faz? A outra celebridade é ela Agora eu tô solteira, ninguém vai me segurar Vai, Jay Jay, aumenta o som Eu tô perdendo a linha Agora eu tô solteira, ninguém vai me segurar Ela mesma, ela, a loura A loura platinada, ela Valesca Popozuda Valesca Popozuda realmente é, assim, uma pessoa que mudou muito Gente, olha esta aparência, gente, olha, gente, Valesca, tu mudou muito Olha, gente, olha, eu não sei nem o que definir, parece, ela parece ser uma vassoura Gente, eu não vou nem falar dela porque eu gosto tanto da Valesca Matando, matando essa mulher Mas ela mudou muito, gente, olha O que o dinheiro não faz? Os silicones, né? Ai, gente, eu ia até botar um siliconezinho Olhando pra Valesca Olha como é que ela ficou linda, maravilhosa Espetáculo Hoje tá aí, ó, linda Ai, a gente até esquece que ela foi tão feia, gente Então, mas tudo bem É um passado Passar o que é passado Isso lá pra trás Vamos ver o futuro Agora nós vamos pra aquele Que canta aquela música Meu Sua boca tem o meu Que é casado com a Como é que é? Que é casado com a Graciane Barbosa Graciane Barbosa, isso mesmo Quase que esqueci Graciane Barbosa, aquela mulher musculosa Uma mulher forte Entendeu? Tão belo Belo mudou Belo De belo não tinha nada Porque, gente, olha isso Belo Tava longe de ser belo, né? Porque, pelo amor de God Eu não sei aí O que aconteceu Porque, realmente Melhorou uns 200% Melhorou muito Tá? Porque quando eu peguei as fotos Pra falar de belo Quando eu olhei Eu falei Gente, não é possível Não é possível Porque essa pessoa era assim Gente, essa pessoa Não é possível Não é possível Mas, meu pai E melhorou muito, tá? Melhorou Hoje em dia A gente pode Passar perto dele E não tomar Nenhum tipo de susto Na rua Porque, antigamente Se eu passasse na rua De madrugada Eu ia sair correndo Correndo muito Porque não dava, não Que vou te contar Melhorou bastante Agora, ela Ela que vem Hoje É hoje É hoje Hoje Eu tenho uma proposta Você vem cá E pede a linha A noite toda Ela mesma Cantora Ludmilla Ela que é a cara Do Brasil Ela que é essa Mulata linda Maravilhosa Mas, antigamente Não era bem assim A cantora Ludmilla Era uma pessoa Muito Precária, né? Vamos falar assim Pra não falar Os termos Que está aqui Na ponta do meu línguo Ela, gente Olha Pelo amor de Deus Ludmilla Ai, Ludmilla Eu gosto tanto dela, gente Mas, pelo amor de Deus Mas, a bichinha Era, coitada Sofrida, né? Sofrida Porque faltavam Muitos recursos Financeiros Para poder investir Na sua beleza Né? E tal Hoje em dia Ela está assim, ó Linda Cheirosa Maravilhosa Boquinha Toda preenchida Né? Cabelão Pá Ela agora pode comprar As perucas Que ela tem Vários tipos de peruca A hora ela está loura A hora ela está Platinada Gente Ludmilla É um verdadeiro Camaleão Ela vive Se moldando Se moldando Olha, não dá pra entender O que é que não é Se for garota Ela é Embaçada mesmo Então é isso, gente Essas são as celebridades Que eu trouxe aqui Pra vocês Pra falar Do antes e do depois Esse videozinho aqui Bem curtinho Bem assim Papum Assim mesmo E deixa aquele seu like Deixa aquele seu comentário Aí E até o próximo vídeo Tá bom? Um beijo Na teta esquerda Tchau